Foi, estamos ao vivo Começando Tá ao vivo Vem embora Tá ao vivo Vem embora Apareceu a minha... Apareceu a notificação aí? Não sei, foi no meu celular Apareceu Pode chamar Sabar rapaziada Não tá no jogo? Tô entrando agora Você tá com pressa por quê? Não, não tô com pressa Tô perguntando se não tá no jogo Só isso Boa tarde, bom dia, boa noite galera Eu não consigo ver qual as pessoas estão assistindo Porque o monitor é muito pequenininho Vamos ver se tem como esconder Galera, o som tá meio baixo sim Porque eu tirei Não acredito não Deixa eu ver como é que esconde essa porra aqui Não tem como esconder não Porra, amanhã tá me ligando aqui, Fabrício Pra eu ter que ligar lá, véi Oi, rapaz Vamos voltar aqui, rapidão Tá É a chefe, né, véi? Tá certo aí E aí? Esperar o Samuel, rapaziada Já... É... Esperar o Samuel já... Já começamos a live Salve Jean Salve SK YouTube Quando vai voltar com Free Fire? Não sei, mano Não sei se eu vou jogar Free Fire mais Não sei Enquanto tiver tanto hack assim Eu não sei se eu vou jogar Free Fire Valeu, mano Free Fire eu não sei Salve Camus É nóis, mano O Wellington Ribeiro Tamo junto Vamos ver se a qualidade tá boa Tá indo até 1080p 60fps Tá bom Esperar essa brocha aqui Esse trem Esperar o Samuel Fabote manda um salve Kaique Maurino É nóis, mano Dá um salve Samambaia Sul É nóis Um abraço, galera Samambaia Sul Um grande abraço Ih, cara Acabou água Agora pudei Meliodas É nóis, Meliodas Abraço, mano Tamo junto Fortaleza Tamo junto, galera Fortaleza Tomara que lote essa live Nunca lota, mano Não é DDTank Não vai lotar, irmão Eu abri mesmo por abrir, entendeu Sem intenções futuras, entendeu Sou da época do Guaraná Tamo junto, mano Vai jogar como assassino Não, mano Vou jogar Eu vou jogar como Com o Samuel Esperando o Samuel Que eu voltar Montalvânia Minas Gerais Existe isso mesmo Ou você tá frescando Montalvânia Existe isso? Richard, é nóis, mano Montalvânia Eu nem sabia que existia isso, velho Cadê a Mel? Não conheço nem o Amel Infelizmente Joga uma de assassino Enquanto o Samuka não volta Vamos jogar uma de assassino Enquanto ele não volta Mas duro se ele voltar rápido Aí fodeu Vamos tentar jogar uma de assassino Enquanto ele não volta Pra lá Não ficar parada Salve pra família Salve pra família Tamo junto Salve pra família do Antônio Que pau latejou na bunda dele Tamo junto Bombadinha É nóis, bombadinha Tamo junto Tiago Vansan Vansan É nóis Esperar entrar a gente, né, mano Essa é a realidade O canal é a realidade O canal é a realidade Tô passando umas férias aqui É nóis, mano É divisa com a Bahia Ah, sim Risinha Oliveira Abraço Tamo junto Cauê Tamo junto, mano Miguel É nóis Um abraço Antônio Tamo junto, Antônio Arthur Tamo junto, mano Lucas Annerty É nóis Tamo junto Volta pra Brasília, Fabote Pô, a passagem pra Brasília é 200 conto Pra ir e 200 pra voltar, mano É meio salário mínimo Vai lançar o vídeo de Fabotank Hoje, Fabote Talvez uma live mais tarde pra vocês, galera Entendeu? Ó, entrou três já, hein Entrou três Porca 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 Nem é killer Ô, louco Olha o nome que o cara colocou, mano Porca Nem é killer Porra, o que a porca faz? Eu não sei Fabote O seu fã Tamo junto Galera, como é que tá a qualidade de som do fundo do jogo Do meu microfone Na live Como é que tá? Tá Tá bom que eu tô atendendo o telefone Tô esperando ele Parou de gravar o 337 pra sempre? Não, não parei de gravar o 337 Eu só dei uma pausa, né, mano O jogo não tá me dando nada de mão hoje Só que eu tô vendendo conta só Entendeu? Tá, né? Tá perfeito com você Muito obrigado Muito obrigado Caralfabote respondeu Meu boa tarde É claro, mano Por que eu não ia responder? O que isso aqui faz? Queimar minha ferreira Conceito de proteção Contra perda Do que? Eu não vi, mano Quais as configs do PC? É só põe a exclamação PC Pra poder saber as configs do meu PC Só eu que não sou muito bom de killer Porque eu tô aprendendo Tô nem o 21 ainda Tô pegando jeito com o killer Entendeu, galera? Não me zoem Não sou muito bom Já tô deixando bem avisado pra todos vocês Vai começar Começou rápido essa Tomara que não larga também, né? Que tá tudo no ultra Eu nem vi, mano Nem pensei nisso Aqui não tá lag, não Aqui tá de boa Ó Ó Tem nego aqui Corre, nego Ela nem sabe onde eu tava Só passei na maciota O rapaziada tá Corre também Vou agarrar esse cara aqui, mano Esse cara tá me tirando Filha da puta aqui Abaixar, abaixar Agora agarrie, agora agarrie Abaixei Tá jogando aí sozinho? Tô jogando Beleza Vai dar pra ficar atrás Vamos entrar pra ver quantas pessoas tem online te assistindo Beleza Tem 60 O pessoal pediu O pessoal pediu, tá fazendo a live, né? Agora cadê o pessoal assistindo? Mas isso aí normal Não é de detanque, né, mano? Você tá sem a disso Eu sei, mas a galera pede Pô, louco Dois ao mesmo tempo? Cara, o delay da live tá bem pequenininho, viu, Fabrício Tipo, tá 5 segundos Essa base aí mesmo Mulher sumiu É Jesus Tava na minha... Opa, escuta Cadê essa filha? Meu Deus, Fabrício Que? Deu pra ver pra onde a mulher correu no chão Eu vi, velho Você virou pra esquerda E ela foi reta Eu não vi Você se perde Tá as marcas no chão, viado Eu não vi essa porra, mano Como que não, velho? Um monte de risco vermelho no chão Não tá vendo? Tô quieto aí Tô querendo escutar o gemi dela, porra Aaaaaaah Rage 3, 2, 1 Não, né, Rage A questão é que aí O cara degol gerador eu nem vi É muita porca marca Os caras correu aqui, ó Eu vou perder, não vou pegar Nossa, os caras tão muito rápido, velho Eles tão no squad Os caras tão ligando o gerador por minuto, velho Os caras devem estar com... Um por minuto Os caras devem estar com o perco, que doido Entendeu? Os caras devem estar com o engrenagem Pra ligar o gerador num toque O cara aí sabe jogar, Fabio Você tá fudido Não tem o que fazer, mano Os caras são bons Larga, larga o cara Larga o cara Larga o cara É só isso que ele vai fazer Vai te chamar a tua sensação Com os outros ligar O cara começar a te dar infinito Entendeu? Começar a rodar com vocês E você não conseguir pegar Larga A questão é que esse esquema aí Só funciona com os bonecos dos outros, né? Quando é o meu boneco é... Você não sabe jogar, né? É três Diferente, né? Cadê? Você não vai fazer aquele esquema não? Ficar paradinho lá? Eu tirei Passa, tirou, né? Vai, tirou Vai, já usa o negócio nela Não ficou que me tira O bagulho, ela demorou, pá Como é que corre, mano? Boneco machucado Bota embaixo de tudo Ela abaixa pra você não ver, cara Perdi a porra do jogo Você é doido? Esse cara é muito bom, mano É um... É uma ela, pelo menos É um gerador Vou ficar de campo aqui Até desgraçar tudo Pelo menos ela Pelo menos ela vai morrer Salve aí pro Vitor Oliveira Ela vai tomar no cu, pelo menos Fabio, você é péssimo nesse tipo, cara Não é péssimo, né? Quando eu pego os caras Os caras que tá cada um por si Tudo bem, agora Pega, a gente tá tudo junto, né? Jogando todo mundo junto Tem jeito, né? Porque você não tem as manhas do jogo, velho Joga todo mundo junto É, tudo combinado Vai um ali, outro ali, outro ali Eu engano o otário aqui E o outro E quer ver? Vai junto Não, mas o otário é enganado O que que é? Afasta um pouco, né, Fabio? Senão os caras vai... Não vai aí de jeito nenhum, né? É isso que eu quero mesmo Eu quero que não vai Vai chegar e vai atirar na cara dura Você vai ver Porque... Ele precisa de tempo Pra poder deixar o cara no mundo dos sonhos Vai chegar um doido aí correndo e tirar ela Se tiver em grupo vai fazer isso E na hora que fizer isso Você bota ela no mundo dos sonhos e pega ela Porque se você for pegar outra Ela vai... Ela vai fugir Aí Morreu? Olha aí, ó Que mentira, mano Dei a tapada no cara Pô da puta Eu dei um tapão nas costas da mulher E deu... O negócio dos... Que eu errei É, porque ela não tava coisada Tava, é, tava Vazaram, vazaram Já era Tá bom Uma você matou Não matou Uma foi pra cara do chapéu Uma não teve jeito Tá bom Não falei que ia fazer isso? Vazou também É, porque ele já tá morto Eu não falei que ia fazer isso Tá vendo? É uma coisa que é lógica, né? É lógica Ele não quer arriscar, né? Besta Meu pai veio agora Puta que... Rapaz, hoje é o dia Vou jogar de novo sozinho? Peraí, peraí Você recupera os ataques rápidos Esperar um golinho Versão, aí eu volto Deixa eu ver como é que tá a situação da live, rapaziada Nossa... Nossa stream Você pode transmitir, hein? Entra, não Eu vou perder Não adianta que a imagem não fica limpinha, mano Você pode botar quantos FPS você querer Acho que tá bom Tá viável, né? Pra assistir Tamo junto, mano É nóis Everton Um abraço, irmão Como é que você está, irmão? Tudo bom? Fabote, hoje uma live de diretão que chega a mil pessoas Não, mano O máximo que eu consegui O máximo Foi 600 e alguma coisa Entendeu? Foi isso, mano Esperar o Samuel Um pouquinho Ver se ele volta Os killers que eu tenho, galera São esses aqui, ó Eu tenho Os básicos Caçador O espectro O habilite A enfermeira A caçadora Esse aqui são os pagos Esse aqui é só quem gasta dinheiro No jogo que compra Que é o Vulto Que é o Mayer Mayas O pesadeiro Que é o Fred O espírito Não joguei com ele ainda E esse aqui é a legião Que é muito forte, velho Esse é a legião Esse é a legião É muito roubado, velho O bicho corre Tipo, pela cidade da luz Tá ligado? Esse aqui eu não joguei Nenhuma vez com ele ainda Mas vou jogar Nasce a espada da mão dela Fica vendo, ó Desgraça Olha lá, tudo quebrado Chocotô, beruló Você é doido, rapaz Olha lá Eita, porra Tá amarrado Você é doido, rapaz Mas esse aqui é o mais tenebroso de todos Voltei, voltei, voltei Chama aí Vou desligar Pera aí Vou desligar esse telefone Vou desligar Não é possível, hein Passou o dia Amanhã todinha Sem esse telefone Nem mexer Chega na hora De fazer a live Um boneco Que eu tenho curiosidade De jogar com ele É o canibal O que é o canibal? É o canibal É o canibal o nome dele Ah, é o Leaderface É, meu Leaderface O nome é Leaderface Ele é ro... O que ele faz? Você sabe? Tem uma serra elétrica Que quando ele ativa ela Ele dá altas porradas Na frente do cara Mas só uma não Ele vai tipo Passando a serra Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá E por um bom tempo Você vai correndo atrás do cara E ele passa na serra Mas só que se pegar Se pegar Uma só derruba Uma só Vai pratinar o cabelo de branco Esse mês? Não, nada, mano Tô sossegado O que significa pratinar? Pratinar é pintar de branco, né? Faz live Vou chamar você de novo Teve live ontem, velho No meu canal E vocês não assistem, hein, velho Vou chamar aqui Também de novo A imagem da live Tá boa? Tá boa Tá bom, então Fabote, vim do futuro Pra falar que você chegou Nos 300k em 2020 Se Deus quiser, né, mano Porra Valeu, Luiz Porra, tomara que você já Ouça, mano O ping aqui tá amarelo 70 Eu nem carreguei Pra você ter ideia Nem carreguei Agora que eu entrei, ó Agora tá vermelho Vermelho Verde, quer dizer, verde 60 Não, verde, amarelo Até vermelho Até Até 260, Fabinho Ligeirinho, viu, só Difícil, hein, achar ligeirinho Assim Samuca Eu assisti ontem lá Quem assistiu a live Do Samuca ontem Minha do Samuca ontem De Deletank Digita 1 Quem não assistiu Digita 2 2, cara Vai digitar 1 Draza Gamer É nóis, mano O delay tá bem baixo Tá uns 5 segundos Só Olha lá Os caras digitando 1 já Caralho Tá bom mesmo Delay na live Olha lá Teve um 2 lá Olha o tanto de 2 Os caras não gostam de mim, mano Só porque eu sou o corpo É bullying Eu sou magro, né Desgraça É bullying Então, rapaziada Vamos se inscrever no canal Do Night aí, mano É só se põe lá Games Night Dragon Acabou Youtube.com Barra Games Night Dragon Arthur Santos Do 5 Mango Tamo junto Arthur Santos É nóis Abraço, mano Não tem configuração Pra cantar musiquinha aqui, mano Porra, que vacilo Tamo junto, Arthur Obrigado pelo 5 Mango É a bruxa de novo É a mulher de escrita de novo Que porra, hein Ainda tá bem aqui onde eu tô Tá do meu lado Ela não tem o totem, pelo menos Qual era que tem o totem? Você não sabe ainda É porque Ixi, tá atrás de um Ah, porque Não tinha ninguém Bichado Ih, agarrão, cara Filha da puta Desgraçado Filha da puta O que foi, maluco? Ó, o maluco errou, velho Tá aí, velho Tá com o cara no ombro Tá nem vendo você aí Errou Corre, filha da puta Corre Virei no gancho Se vira aí, velho Ah, rapaz Meu Deus do céu, velho O cara tá se curando Pé da mulher, velho Quer morrer mesmo Eu falei, horroroso É burro Horroroso, horroroso Vou levar pro mesmo, gancho Vou lá Vou esperar forçar um pouco Atirar Você é doido O bicho é muito rápido, velho E aí Sai fora, arrombado De jeito que não vou conseguir ligar nenhum gerador Só salvando vocês toda hora Ó, Fabrício Tá prendendo a corrente do bicho Tá vendo aí? Tinha que ter pulado correndo A questão é a seguinte, mano O bicho Ela dá Não carrega o pulo dela É infinito, mano Ela deu cinco pulos seguidos Como assim, Fabrício? Isso é três só Três é pinóia É três, cara Só caiu abaixo a cabeça Tá indo aí, tá indo aí, tá indo aí Ué, o que você desgraçado Tá fazendo? Tá me segurando Família da puta mesmo O cara me travou no gerador ali, velho Não fiquei sabendo do negócio do cofre, não, mano Eu quero que ele se foda Ele é rico Ela tá vindo aqui Pô, cara Para de me travar, cara Deixa aquele otário lá no chão Lá pra ele aprender Ficou me travando lá no gerador Cura eu aí, vai Isso aí, muito bem Muito obrigado Deixa eu matar aquele otário Muito obrigado, muito obrigado Pela Sakura Deus abençoa, viu, filho Muito obrigado, Sakura Que seja abençoado Em nome de Jesus Mano, eu preciso ligar Pelo menos mais um gerador aqui, velho Pra gente conseguir escapar Pela escotilha Ó, o cara vai lá salvar o miserável Vou pegar um gerador aqui Não tô não aqui Entra pela metade Já tá perto O cara tá tirando o gancho, velho Pô, meu Deus do céu Vem ligar o gerador, velho O cara tá tirando o gancho, velho Vou chorar Calma, mas é estratégia Estrategia Estrategia, doido Tirar gancho, estratégia Só tem quatro gerador pra ligar Ainda o fulô da puta Tá tirando o gancho Estrategia Tá vindo Vamos lá O bicho vai vir aqui, ó É muito desgraçado, viu É muito fulô da puta O bicho é brabo O segredo desse capeta aqui Tem que pegar um com medo, rapaz É o bicho do sete peles, rapaz Você é doido? Você é doido? Agarrou o cara bem aqui na frente, ó E esse gancho aqui Esse gerador que você não acaba nunca Ué, eu tive que sair, ué O cara derrubou o gancho A bicha veio A bicha veio que veio gostoso Vixe Maria Gancho lá, ó Por que ela deixou ele no chão? Ela perdeu o rumo dele, será? Não, é porque deve ser amiguinho, ué O cara tentou me travar no gancho, ué Ah, que buceta Vou tentar eu tirar o cara, Fabio Escorre dela aí Ela tá me caçando Ele vai morrer no chão Ele aprende Ela tá rodeando por aqui Ela tá me procurando Ela tá por aqui, ela tá Tão, tão, tão Olha lá, olha lá Tá indo aí, tá indo aí Errou Vou ligar o estirador Vou ligar o estirador Foda-se Eu morrer Ela me perdeu, ela me perdeu Oh, fela da puta Ai, Fabrício Tá indo aí, Fabrício Tá indo aí, Fabrício Tá indo aí, Fabrício Paz, o Papai Noel tocando o sino do Papai Noel Tiqui-tiquiri-tiquiri-tiquiri-tiquiri-tiquiri-tiquiri Negócio gozado da vida da gente, rapaz Vou me curar aqui, então Me curando aqui, porque eu sou o doutor Não, não, se afasta mais, se afasta mais Tá atrás de mim ainda Tá atrás de mim Então eu vou me curar Vamos lá, meu avião Vamos curar certinho Ela tá procurando, não tá me achando Vamos fazer essa operação aqui bem quietinha Aqui, bem, é só nós dois aqui Calma, ela tá aqui ainda, calma Estamos com sorteando aqui Aí Estamos nos curando Tá saindo aqui de pé do avião Muito bem, estou curado Pronto Hashtag curado Muito bem Muito bem Estou Olha o cara falando Não tá jogando o jogo Tá sentindo tensão Que top, velho Vou ligar mais um, hein, Fabrício Eu vou ligar o dentro da casa Dentro da casa tá quase Ah, ligou, filha da puta X9 de gerador Foi eu, doido X9 de gerador Eu que sofri nele, né Eu que sofri Eu te salvei aí, doido Fui aí Fui aí Vou te chamar a atenção do bicho Quem salve é Jesus Ah, se lascar, rapaz Chamei a atenção do bicho Pra ele não te derrubar E você tá aí Frespando aí Pegar no gerador aqui, então Pô, esse gabo salvou a minha vida, velho Agora eu vou deixar ele morrer, velho Que sacanagem Eu tô indo lá Vai no gerador que eu tô indo lá Vai no gerador aqui Já tô perto dele já Tamo junto, Alisson, galera Não dá pra ficar vendo muito, velho Porque aí o gerador tem que ativar aqui Curto sim, velho Sertanejo é da hora Falando nisso Eu tenho um pendrive aqui Com 500 musas a maior me deu E sertanejo Bora, maluco Corre Gerador 70% completo Vou ajudar o cara aqui, velho Ó, tá vindo já O bichinho do caberinho em panelinha aqui Vou ajudar o cara aqui Vou ajudar o cara aqui Liguei o gerador Tá ligado aqui Ó o bicho lá Ih, agarrou Uh, errou Aí, toma cor Ó, não acredito que ela me acertou, velho Vou pro base, me fudeu, João Enquanto você tá jogando Dead by Daylight Eu tô jogando Deletank Tamo junto, mano Um abraço Não é porque eu tenho Deletank Que eu vou ficar 24 horas nele, né, rapaziada Não é assim que funciona a vida também É a primeira vez no gancho, é? É a primeira vez, mas eu tô no bridge O cara vai te ajudar? Tem que esperar Não tem ninguém aqui, não Tem ninguém aqui, não, velho É lá no chão que você tá É, lá embaixo Vixe É, tá por aqui Tá atrás de alguém Tá atrás do cara Pronto, alguém, alguém Vou correr, então Vou correr Pô, o cara tá vindo Pro mesmo direção que tu, velho Aí, parou Tá correndo, tá correndo O cara tá correndo Lá no fundo, lá Chegando aí Corre, Barry Corre, John Corre, John Tu me trava não, filho de rapariga Nossa, ó Tá pegando o cara Pronto, tá safe, tá safe Só me curar aqui do outro lado do mapa Quer ajuda aqui? Deixa eu te curar a sua firmeira Não, não, não Só formar na Harvard Só formar na Harvard Só formar na Harvard Vou derrubar um Vou quebrar um Desencantar o Toto aqui Vamos lá Ah, pegou Você tá vendo um Toto aí Desencantado? Não, eu tô purificando Eu sou o João de Deus Eu sou Ainda falta um gerador Pra não escapar ainda Morreu um Eu vou Vou agarrar nele aqui Nesse gerador Vou pegar nele aqui Se quiser vir aqui comigo Quanto se curar Tá, mano, eu tô me curando aqui Ela tem OP aqui de ver eu ser curando Você sabe disso? Tem, mas não fica tão longe Aqui onde eu tô aqui no gerador Tem um raio, né? Tem um raio Tem alguns metros Não é assim 30% a gerador aqui já Cheguei Olha o grito do capeta Essa é nossa Oh, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo bufando Nossa Filha da puta Bicho é branco, rapaz Não tem jeito de fazer não Calma, eu tô aqui do lado Toda minha confiança tá depositada Não, tô cegado O bicho tá de acordo Que outro cara? Que outro cara? Outro cara Tem dois, tem dois caras Tem eu e mais um Não sei não Olha aí Só tá aparecendo Não tá aparecendo Não tá aparecendo Lá do outro lado Parado Lá do outro lado Parado Deve tá no gerador Não, tá no gerador não Tá parado, agachado Olha, ela saiu daqui Não, ela tá ali Eu tô vendo Ela tá me procurando Tô vendo Tá na sua frente À esquerda À direita Passando à sua frente agora Campeão Tem que esperar um pouco Segura aí Se eu tirar você Ela te pega Ó, ligou o gerador Ela vai ter que escolher Deixar eu morrer Olha, eu tô vendo Ela tá indo aí direto Te viu Não Ela deve ter algum P aqui Quando liga o gerador Quando liga todas as coisas Aparece Ah, deve ser isso mesmo Deve ser isso mesmo É Tomou, tô comendo aí Ligou o gerador Ela me... É, ligou já Ligou, ela viu Deve ter Perdemos, perdemos Foi mal, Fabrício Pelo menos o Gabi Sai vivo Mereceu Deve ter algum P Nem sei se ele sai vivo Deve ser isso mesmo Liga o gerador E consegue ver Quem tá... É, quando liga todos Ele aparece por 5 segundos Eu tenho esse daqui também 5 segundos você vê todo mundo Olha o Gabi Sai no vivo Olha lá Olha ele saindo vivo Acabou de ser pego Deixa eu opar meu monstro Topa no monstro Como assim, Ronk? Tô aqui até agora Segurando o gancho Ela tá me batendo aqui Ô Samuel É bom usar essa habilidade aqui, né? Porque O tempo de recargo Dos golpes errados É reduzir 20% Claro Tira o porco Tira o porco E bota ela Eu tirei aquele de Que ganha 10% De velocidade de ação Por que que você tirou ele? Vou tirar o porco Se você ganha 10% De velocidade de ação Você vai tirar? Mas só ganho Quando A cada vez que o sobrevivimento Completado Reparem o gerador Então O cara ligou o gerador Aumenta sua velocidade E eu ganho 10% de velocidade de ação 12% de velocidade de ação Quê? Então Você com esse negócio aí Vai ser melhor ainda Com esse negócio de bater aí Que você vai ter mais velocidade Tá certo Tá certo Tô superando Olha lá O cara tinha tudo Isso mesmo Fabote toma algum tipo de vodka Mano Eu tomo água Olha, olha, olha Olha, olha Pode chamar? Pode chamar Nossa, alguém tiver o jogo E quiser jogar com a gente Véi Fala aí, mano Só falar Que tem o jogo E adicionar na Steam Deixa eu ver já Aceitei Não Quanto custa esse jogo? Acho que é 40 conto, mano Quando eu comprei Custava quanto? Não sei A qualidade ficou ruim Lá agora Pelo menos pra mim É, deve ser a Net F5 É Já saí da qualidade HD Pra mim o ping tá bom Só espero que não seja a mesma, né? Tô achando que é a mesma, hein, Fabrício É o ping Pra que você tá botando isso aí, Fabrício? Esse fogo de artifício Não sabe como é que usa Eu sei sim Quando o bicho catar Eu jogo o negócio Pera aí, rapidinho Vou pôr um track Na frente da câmera Que se não Eu tô ficando com a minha gordura Pera aí, rapidinho Já vem É sério Olha como é que a minha cachorra tá Provavelmente vai ter live Amanhã lá sim, ô Drás O pessoal tem que se inscrever lá, velho O link tá aí na descrição aí, galera Vamos se inscrever lá no canal As lives lá normalmente é com o Fabrício também, velho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Joguei o pallet na cara dele, boa, me salvou, me curou. Esse cara deve ser fraco, porque ele não tem nem tanatofobia, não tem aquele negócio que tá charme lá, né? Ele tá camperando, ele tá camperando o gerador. Camperando que gerador? Eu tô ligando um aqui. Jogou o negócio? Não, né? De novo. Falando que tu usa o trem, o teu negócio, mas não usa. Ele não vai ficar atrás de mim, ele não é besta. O que ele não vai ficar atrás de você? Você tá se achando fodão agora? Eu tenho habilidade, Paco. Ele desistiu de mim. Dei olé nele. O cara tem que ser ruim mesmo, viu? Pra mim conseguir dar olé. Agora é ruim. O gatinho tá arrepiando. Olha ele lá. Me curei. O cara é ruim, viu? Hum, hum, hum. É o trapper, véi? Você falou que era o invisível o cara aqui? Ele fala que a invisível é o trapper, véi. Tem lógica isso não. Eu confundi, viado. O salve, Diego. É nóis, mano. Onde que o trapper é invisível? Eu confundi, viado. Eu tô aqui achando que é o invisível, véi. O jogo todinho. Eu com o cagaço aqui achando que o bicho pode aparecer do nada. Ô névoa desgraçada, tá vendo? É miniminho agora que eu errei a cura. Errei não? Desistiu, não veio nem aqui nem aí. O gatinho tá arrepiando. Cadê que eu não tô vendo? Corre, Berto. Cada um por si. Não jogou o negócio de novo, né? Joguei. Será que deu certo? Apareceu aí que você... Não, não peguei não, mas eu errei. Eu joguei, mas eu... Ele me engarrou. Joguei, demorei. Tem que ser bem na hora que ele te bater. Que ele bate a cabeça e aí ele receba. Ô, vacilo. Mas eu confio no meu time. Eu sei que vocês vão vir me salvar aqui. Porque eu liguei o gerador pra vocês. Eu confio na capacidade de todos vocês. Ele não põe armadilha. Ele não tem ainda. Tem alguém aí? Não. Eita porra. Tem. Caralho, Fabrício. Você tá no gancho. Olha os caras, velho. Movimenta esse mouse aí. Tava tomando água ou é buceta? Ué, mas o que que tem? Pra tomar água eu preciso das duas mãos? Uma mão e a outra... Eu tomo água pra direita, porra. Só o que aí? Eu preciso das duas mãos pra tomar água, velho. Tá vindo, tá vindo. É uma jarra ainda, tá segurando? Ah lá, ele conseguiu... Ok. É a jarra, porra. Ela inteira. O cara tem decisível lá. Por isso, ó. Eu vi a... Ué, cadê? Tem outro gerador aí? Lá dentro deve ter. Lá em cima. Eu consigo ver o gerador. Lá em cima tem. Já tem um perk que mostra o gerador. Normalmente tem. É perk ou você tá com o mapa na mão? Não, perk. Tu só usa perk lixo, hein, velho. É que eu não tenho outro melhor. Claro que tem. Tu quer ver gerador? Eu tô nível 30, porra. Qualquer perk tu botar é melhor do que um perk que mostra gerador. Acho que ele tá vindo aqui. Tô no gerador, né, na casinha aqui. Tem um... Ele tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Tá aqui. Tem um... Tem um pallet aqui vim jogar na cara dele. Vai ter vídeo dele tanque outro. Tem live, mano. Tô voltando aqui no meio pra ligar o gerador. Caralho, não me viu. Bicho cego da desgraça. Bicho cego da porra. Tão pegando um gerador aqui. Ele vai vir aqui de novo onde eu tô. Olha ele aqui. Vamos ligar aqui, tá ligado já. Se ele não errar o espaço. Não adianta, filho. Aqui você não me pega, não. Aqui dentro é só infinito. Olha ele aí, ó. Ele tá voltando aqui. Eu vou ver se eu consigo tirar o cara. Vai estar aqui, ó. Uhuhuhuhu. Tamo no outro gerador aqui, hein. Eu tirei o foco do cara. Ele tá lá em cima, ele tá. Ih, rapaz. Aí fodeu, João. Como é que tá o gerador aí, Fabrício? Vamos ligar. Liguei. Ligou aonde? Cadê? Uhuh. Tem que ver se o cara não tem no edge. Já tô abrindo também. Vou lá tirar o cara do gancho. Vou tentar, né. Vai lá. Toda vez que eu faço isso, eu me lasco. Mas... Eu sou insistente. Tá aberto o portão. Ele tá camperando o cara aqui. Portão tá aberto aqui, viu. Perto onde que eu liguei o gerador. Tá camperando esse filho da puta. Vou ter que tirar o cara na cara dura. Vou até desligar um packzinho. Corre, véi. Meu Deus, o cara caiu na mesma armadilha, véi. Ah, desisto, véi. Luna. O cara caiu na mesma armadilha, véi. Vambora, Fabrício. Tá aberto. Cadê você aí? No portão. Luna. 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 Vou te levar no médico hoje. Tem mais veterinário hoje, viu. Tem bui. Tem bui. É, é. Tem mesmo. Um, parado. Um. Um. Amém. 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 Oh meu Deus, isso aqui é o que o Fabrício está arrumando? Espera aí, viado. O que é, doido? Galera, aproveita que o Fabrício não está online aí, agora vai lá no meu canal e se inscreve lá, vei. Você saiu do jogo só pra ver o cachorro de novo, velho. Hã? Você saiu de novo só pra ver o cachorro. O cachorro não vai morrer não, desgraça. Tá deprimido a bichinha, velho. Tá, mas toda hora você vai sair pra ver o cachorro. Tu acha que o cachorro vai morrer? O que, mano? Ô, louco, João. Uma paixão com esse cachorro. Daqui a pouco troca o cachorro pela mulher. Se você não gosta do seu cachorro, não diz cachorro, meu. Não, eu gosto do meu cachorro. Só que eu já tive cachorro. O cachorro não mandou de uma hora pra outra, não. Ela tá fazendo... No chão. Ué, o que que tem? Chorando. Rapaz, se fosse assim, então já tinha morrido com o Bob. Sentindo dor aqui. E aí, Gord? Tá comprando conta no Dilletank ou não? Não, no momento nós estamos comprando conta no Dilletank. Entendeu, irmãozinho? Muito obrigado pelo seu interesse aí. Tá alto o ping. Dá 600 ping pra mim, você é doido? Tá louco? Pô, eu nem vi, velho. Tá loucão de maconha? Caralho, 300. Chama aí. Nem tinha visto, nem reparei. Não, Fabrício, os caras querem ver você se escondendo no Free Fire, ó. Não, no Free Fire é um jogo que eu não me misturo mais. O que foi? Você não queria virar mestre no Free Fire de qualquer jeito? Não, deu coisa de host. Você não queria virar mestre no Free Fire a qualquer custo? Queria, só que infelizmente eu quase quebrei o tecrado, né? Se desse pra você se esconder dentro do tambor, você se escondia só pra ganhar os pontos e virar mestre, mole? Mas só que eu quase quebrei o tecrado, né, mano? Entendeu? Porque eu tive que parar o Free Fire pra poder não revoltar, né? Não tava brigando até com a mulher. Tive que escolher, ou a mulher ou o Free Fire, né? O cara tava numa tara, velho. Tava numa tara de virar mestre, se escondendo. Toda partida que eu ia com ele, eu passava raiva, porque ele se escondia. Morria todo mundo e ele ficava escondido. Eu tava numa raiva, velho. Eu falei, Fabrício, ajuda aqui. Eu não, viado. Vou morrer, vou perder. Eu quero chegar em mestre. Eu vou tirar esse coi aqui, então. Tira as aulas de três geradores perto de um dos outros. 60 segundos eu vejo gerador, eu vou tirar. Por que tu vai ver gerador, velho? Bota um... Vê a minha habilidade aí, qual que eu coloco no lugar. Deixa eu ver. No lugar do gerador. Da mãozinha já tá, o gato. Tenho mais? Não, isso aqui só. Só tem essas. Bota... Você gosta de tirar o nego do gancho? Não, não gosto não. Não, deixa essa aí mesmo, deixa essa aí mesmo. Deixa essa aí mesmo. Do gerador? É, deixa essa aí mesmo. Não, pô. É, olha, você não gosta de tirar o cara do gancho. Empatia sua tá level baixo. É essa mesmo, deixa essa aí. As quatro que você tem melhor. Vou pôr aqui. Você já tem o gato, você já tem o gato. Não precisa da outra que o cara vê o bicho de longe. Ixi, o cara tá... Entendeu? A premonição, a premonição não precisa. Antigamente, bem no comecinho do jogo, o pessoal colocava a premonição e o gato. Botava os dois. Olha o Fabrício olhando pra trás, você vê o cachorro. Ela tá chorando, você tá chorando sozinho. Tá com medo dela morrer, Fabrício? Não, não, eu quero saber o que é. Eu fico doido porque eu não sei o que é, né? Mas é um cachorro, velho. Às vezes você tá sozinho aí, latindo no mal. Tá olhando assim pra parede. Chorando. Cara, meu cachorro do nada, ele começa a cavar o chão, velho. Fico meia hora cavando o chão do nada. Meu Deus, não é que eu fico preocupado porque eu não sei o que é. É que eu fico doido porque eu não sei o que é. Então, aí, ó. Tá brincando, doido. Cachorro latindo assim, olhando pra parede latindo, tá brincando. Às vezes eu tô ali no sofá assistindo televisão, daqui a pouco eu só ouço o barulho. Quando eu vou olhar, tá lá o cachorro, o zunhando o chão até umas horas, porque ele não cavar. Tá muito quieto, velho. Tô preocupado. Ah, eu fui olhar um milharal aqui. O que que tem? O bicho te pegou? Não, eu estouro o gerador. Fico magoado quando eu estouro o gerador. Ó, o Jesus tá correndo aqui atrás, hein? O bicho tá atrás dele? Se tiver, eu vou voltar pra lá. Ah, não. Ó, o Jesus veio aqui e saiu correndo, cara. É, mas mesmo que seja um fantasma com gato, ele vai repiar. Deixa eu não tapar ele. E eu estouro o gerador, ele não vem? Será que esse cara tá off? Você pode estar atrás de alguém, né? Vão ligando aí. Se tiver off, eu não vou achar ruim, não. Segundo gerador. Já pensou assim? É um cara que tem um peito. Quando eu ligo os quatro gerador, ele derruba num hit só e tá só esperando isso. Como é que ele vai catar quadro de uma vez? É só ele camperar o portão, véi. Aí ele campera um portão, nós abrimos outro. É, só ele ficar andando pra lá e pra cá, véi. Vai lá, volta aqui. Vai lá, volta aqui. O cara tá off mesmo, véi. Não é possível. Olha lá, ele lá. Tá offline mesmo. Tá parado. Eu tenho um pick quando... Quando eu abro o gerador. Você achou ele? É, ele tá parado lá na ponta lá. Quando eu ligo o gerador, eu vejo ele por cinco segundos. Que bicho que é? Eu não reparei não. Ela tá brigando com o osso ali. Ela tá bem. Olha que ela tá bem, doido. O cachorro tá latindo aí, bagunçando. Ó, ó, ó. Ó, briga. Tá brigando com o osso ali. Tá offline. Ficar em volta dele lá. Doando o ponto, né? Pra ver se ele bate alguém. Cadê? Ah, tá aqui embaixo, tá embaixo, tá aqui embaixo. Ele tá aí? Tá embaixo. Ó, você falou que ele tava offline, uai. Tava offline, tá lá embaixo, no chão. Então, você não viu ele. No forão. Desce aqui. Tô aqui embaixo, não tô vendo ele não. Ah, tá ali. Ixi, velho. Lea de face, hein. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Sabia, velho. No! É, o que eu falei? Não, fila da puta. Eu falei pra tu que era troll, doido. O cara tava aqui só esperando a gente. Ele vai botar os quatro no gancho de uma vez. Olha lá o que ele vai fazer. Olha só, velho. Que troll, velho. Cara, que ridículo isso, velho. Olha que bicho troll, velho. Pô, mas é roubado, hein. Ele... Não podia ter abrido o portão e vazado, né? Eles tão abrindo o portão, né? Tentar sair. Se não sair... Os caras não vão vir aqui, não. Se eles vêm aqui, eles morrem. Mas já vazaram, já. Ah, caralho. Eu fiquei ainda pensando que esse cara podia fazer isso, velho. Você foi na cara dele? O que você fez? Não, eu fui abrir o baú ali. Puta que pariu. Vamos ver os peixes aqui dele. Pô, bugou aqui, velho. Olha quanto que o cara ganhou, velho. Onde é que eu vou aqui agora? Não foi quatro peixes não, velho. Foi só dois. Puta que pariu, Fabrício. Caiu os dois curiosos na trap do cara. Cadê ele, o monstro? Toma, curioso. Não, ele ganhou três mil. Não, cinco mil. Não, cinco mil. Ganhou nada. Prefere ganhar cinco, cinco do que... E os peixes dele é bom, você viu só? Ele tava trolando só, pô. Ah, ele tem aquele bagulho de não fazer tu, 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 tu. Nível três. É, ué. Ele ficou ali paradinho, ali, trolando, ali, pô. Então, tipo... Será que ele queria passar, né? É, ele tava... É isso que ele tava esperando aí. Ele tava esperando os caras chegarem lá e começar a ficar em volta dele e zoar. E ele só... Não, mas como vocês iam descobrir que ele tava lá? Iam procurar o mapa inteiro, hein? Cara, às vezes o pessoal vai pegar... Tem baú lá dentro. Normalmente o pessoal entra lá dentro pra pegar o que tem lá dentro. Ali tem uma caixa certa. O pessoal quer pegar a lanterna, quer pegar essas paradas, vai lá e pega, entendeu? Eu tô admirando. 83 pessoas assistindo, o povo não desistiu ainda. O povo não desistiu ainda. Alvoroço. Eu nem vi o ping. É o ping. O ping tá amarelo. Eita, boa ouvir. Aquele ping aqui ganhar 50% de bônus. De sangue. Olha, galera. Se inscreve no canal lá. Sabu. É isso aí. Se inscreve lá. Se inscreve lá. E aí que eu sou aleijado. Nossa, tá tomando de novo, minha neguinha. De novo, minha branquinha. De novo. Que nada. A live tá top demais. Tá da hora. Então tamo junto. Eu falei pro Fabrício saber essa live. Eu falei pra ele. Vé, se tiver 30 assistindo, é melhor do que nenhum. Nós ficamos jogando aqui à tarde e não grava e nem faz live. E a gente tá, ao invés de estar transmitindo pros outros ver quem a gente tá fazendo, a gente tá aqui perdendo tempo. E é uma live grande, né? Porque são 3 horas jogando, né? 3, 4 horas jogando. É uma live que já faz mais de uma hora que nós estamos live. É, Guilherme. É o que a gente já falou. O pessoal aqui que acompanha o Fabrício gosta de ter tanque. Sacou? Ele tem quase 50 mil e só tem 80 assistindo, mano. Mas sempre foi assim, mano. Por exemplo, o Felipe Neto, ele tem 30 milhões de inscritos. Quando ele faz live, pega 300 mil. É 10%. Sempre foi. Live é 10% dos inscritos que você tem. Você já viu um youtuber de 1 milhão de inscritos fazer live e pegar 1 milhão assistindo? É impossível, mano. Nascendo todo mundo junto. Olha eu aqui. Quem foi que botou essa porra? Caralho, velho. Não acredito que o cara trollou a gente. Legal, velho. Dá pra ter ganhado uns 8 mil pontos, 12 mil pontos. Nada não. É, a gente também... Olha, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá lá do outro lado do mapa. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá que o bicho tá lá. É o quê? Não sei. Ele tinha um avental. Talvez seja a mulher que taca machado. Ou o bicho do motosserra. Se for a mulher que taca machado, ela tava cantando já. Não, mas ela tá longe, né? Não deu tempo ainda. Quebrou esse totem aqui. Ou no gerador aqui na frente. Tu vê, totem quebrado. Só ativer o... Só ativer o negócio que não deixa a gente escapar. Aí uns totem quebrado não ativa. Deixou um totem aqui. Cadê o gerador que tu falou que tinha aqui? Tu caçou. Na frente aqui. Achei. Acendeu o gato aí, você fala? Aham. Tô olhando aqui. Eu tô olhando de longe. Dá a roncar. Tá de boa. Tá sério. Vamos pra cá. Tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá. Eu não consigo ver ela atrás do cara, caralho. É a mulher que taca machado mesmo. Ouvi o barulho dela puxando machado pra acertar no cara. Ela deixou o cara no chão. Sim. O gatinho arrepiou. O gatinho arrepiou. O gatinho arrepiou. O facatou. Pegou, pegou, pegou. Tá levando pro basement. Ah, não levou não. O gatinho arrepiou. Tomara que ela não tenha aquele negócio que na hora que bota no gancho vem a galera. Tem que sentir gel e vai vir direto pra cá. O gatinho arrepiou. Tá vindo. Pô, minha filha. Parece que você... Nossa senhora. Ela passou do meu lado aqui. Tá caçando a gente aqui. Eu tô no gerador aqui. Ela que se foda. Foi embora. Foi embora. Vou ligar. Não precisa vir aqui mais não. Vou pôr outro gerador ali. Corinthians assinou com o BMG. Boa. Vai dar suspeito. Outro filho de rapariga. Se o gatinho arrepiar eu aviso, hein? O gatinho arrepiou e correu pra dentro da casa. Eu também. Acatou o cara. Ih, gravou certinho. Tá vindo. Tá vindo? Só mirou. Só apontou. Tá vindo. Agora tá vindo. Vamos acabar se foda. Ela tá camperando. Ela tá indo e voltando. Indo e voltando. O Fabrício tá corajoso. Tá lá. Ela tá lá. Tá na esquerda. Por aí não tá indo certo. Ela tá longe do cara. Vou lá tirar o cara. Tirar. Vai tirar. Vai tirar. Ah, já ligaram o girador aqui de dentro. Tem nada aqui mais não. Ela tá bem aqui embaixo. Eu gosto dessa musiquinha dela, viu, rapaz? Olha o girador lá na frente. Olha, olha, olha. Tô vendo, tô vendo. Vambora? Vamos. Olha ali em cima da pedra. Ela vai te ver. Eu acho que... É que ela tá indo no outro girador lá, ó. Do fundo. Vamos fazer a volta aqui, ó. Vamos naquele lá. Eu tô aqui já. Não, você tá em outro. Ah, filha da puta. Acertou eu. Tô ligando aqui, 30%. Eirou um. Ela tá vendo. Vou cair. Não vai ter jeito, não. Porra. Ela me pegou, Fabrício. Vou voltar no girador. Calma, ela vai te ganchar aí. Deixa o cacão, velho. Ela vai te ganchar e eu vou ir aí. Esconde aí. Fica aí. Fica aí. Ela vai te ver. Nossa, ela não te viu, velho. Não acredito. Calma. Ela vai te ver agora. Tá indo aí. Nossa. Olha isso. Ela vai me acertar só um sniper daí, ó. Ó. Vai só me sniper. Escafei fedendo. Fabrício se matou pra me tirar, velho. Muito obrigado. Aqui, Jesus. Me cura, Jesus. Tô sendo curado por Jesus Cristo. Ô, louco. Ela deu duas machadas seguidas. Que porra é essa, mano? Vê na live, velho. Ela deu duas lapadas seguidas. Não dá duas lapadas seguidas. Deixa eu ver. Olha lá. Ó. Ô, louco. Duas lapadas seguidas, mano. Que porra de pé que é essa? Ela tem aquele negócio lá do... Do pajadozinho, porra. Porra de... Direto. Falei, vixe. Puta biscate. Corre, 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 corre. Ela tá indo pro outro lado. Tá indo pro outro lado. Tá indo pro outro lado. Não, não, não. Se esconde. Isso. Se esconde. Ela não te viu. Se ela vier pra cá, ela vai ouvir teu gemido. Vai, vai, vai. Vai, vai lá pra trás. Olha lá pra trás. Puxa, ele já sumiu. Fica aí. Fica bobeando aí. Ela tá parada. Ela tá parada olhando alguma coisa. Será que vai dar disconnect? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ela tá aqui. Tô vendo mesmo. Tô vendo mesmo. Ela tá campeando naquele primeiro gerador. Ela tá em cima do morro. Cara, esse gerador aqui nem começou ainda, velho. Eu tava começando ainda, mas ela chegou. Agarrou um cara aí. Nesse gerador aqui. Eita. Tô indo no gerador aqui. Meu Deus, ele tentou tirar o cara. Tirou. Vem, Fabiço, rápido. Tem que ligar isso aqui rápido. Derrubou. Boa, derrubou o cara lá. Tá longe, tá longe. Caralho. Sim, vai dar tempo da gente ligar. Olha o portão aí atrás aí, ó. Um lá e outro aqui. Fica esperto que ela vai vir aqui. Tô purificando o topo. Não levantou o cara lá ainda. Ó, botou o cara no gancho. Não sei se vai dar tempo de eu abrir antes dela chegar aqui, velho. Vai sim. O cara morreu, o cara morreu. Já era. Vem pra cá, Fabiço. Sai fora, ô. Fabiço, como é o som do machado? Não lembro. Nossa senhora. Vem, Maria. Chega a doer-se aqui agora, velho. Deixa eu distribuir aqui os pontos no assassino. 23. Eu sou o assassino da seombra. Pô, só veio que coisa bosta. Você se torna obcecado, sobrevivente. A cada vez que você golpear sua obsessão, que você golpear sua obsessão, você aumenta o tempo de abertura dos portões em 5 segundos. Até o máximo de 25 segundos. Vou pegar essa porra. Abote, olha o YouTube como fazer 360 graus. Ué, velho. Sabe, olhar no YouTube é fácil. O problema é fazer isso no teclado, velho. Não é fácil, não, velho. Fazer 360 graus no teclado. Por isso que tem muita gente usando controle. O pessoal tá jogando de controle do PlayStation, porque no direcional fica mais fácil. Porque no direcional do meio, tá ligado? Por isso, eu vou chamar e vou alimijar. Beleza. Beleza. Olha no YouTube como faz 360 graus. 360 graus é aquele negócio que dá aquela volta, né? Que eu quero vir. Premonição, porra. Não quero isso aqui não, mano. Ajuda. Ajudar os outros, né? Para cada sobrevivente que você resgatar do gancho, ganhe um adicional 50% de velocidade e uma cura máxima de 100% até 60 segundos. Porra. Isso aqui, o que foi isso aqui? Você tem a capacidade inegável de pressentir o perigo. Receba um aviso sonoro ao olhar a direção do assassino em um cone de 45 graus. Em um alcance de 36 metros. Premonição tem um tempo de recarga de 30 segundos. Cada vez que é ativado. Vou pegar esse aqui. Vou tirar esse aqui. Vou colocar... Ajuda ação. Isso concede 6% de velocidade adicional. Ao reparar. Ao botar. As chances crescentes de um sucesso de escapar te enchem de esperança. Assim que os portões de saída são energizados, você ganha 5% de status de acelerado por 120 segundos. Tá pronto. Desbloqueei a habilidade de todo o diário. Às horas, os dois aliados morrendo. Engelados. São engelados quando você está dentro da parte. Ai, eu tinha empatia e nem usava, velho. Mas a empatia aí é 32 metros, né, velho? O cara tem que estar perto. Mas eu sou cego, mano. Eu não escuto bagulho gemendo, velho. Você sabe disso. Eu sim. Que bagulho gemendo? Você fica... Ai! Não, pera aí. Você falou que é cego e não escuta o bagulho gemendo. Como é que é isso? Você é cego ou é surdo, caralho? Você é cego ou não cego o bagulho gemendo? Empatia é só pra ver a galera em volta. Vou botar aqui meu... Luna. Você tá... Pode sair aí, Fabrício. Saí, saí. Ping, né? Nem vi. Pode chamar. Se fosse na vida real, o Fabote não conseguia correr. Eu nunca sei porque ele é gordo. Chama essa porra logo. O pior é que é mesmo, hein, velho. Se fosse na vida real, nós dois já tínhamos morrido há muito tempo. Bom, então nós íamos comer o bicho, né, Fabrício? Negativo. Se fosse na vida real, o bicho não conseguia me enganchar. Não, eu acho que ele não ia nem conseguir bater na gente, né? Nós íamos comer ele antes, nós dois. Ganchar, não tem jeito. Como é que ele vai me botar no ombro? Ele me bota no ombro e acaba o jogo. Ele quebra a perna. Quebra a coluna. Tá bom. 67. Rapaziada, como é que tá a live, rapaziada? Vocês tão gostando? Tá tudo beleza? Porra, Daniel Pereira. Nem passei uma mulher, velho, pedindo pra casar. F*** uma mulher. Você ia negar porque você ama sua esposa e que você não quer dormir no sofá hoje. Claro que não. Eu ia convidar ela pra poder participar com a gente, né? Exatamente. Que por sinal, o sofá é muito bom de deitar. Eu ia chamar ela pra poder participar com nós aqui, né? Eu ia falar mulher e gatinha querendo... E aí, vai ou não vai? Tá bom. Amarelo. Entendeu? Quando eu for na sua casa, é isso que eu vou propor, entendeu? Vai que tua esposa curte. O cara até calou, velho. Pô, Fabrício, amigo... Amigo, compartilha tudo, né, velho? Tô gravando aqui. Chegou a mulher? Não, tô gravando, vou mandar pra mulher. Pra mulher não ficar preocupada. Ô, mano. Salve pro Gabriel e o Kio. Tem como você passar aqui seis horas? É porque aqui eu só tenho dinheiro no cartão só. A mulher chegar deve ter uns 30 real. Aí você já configura pra mim. Configurar o quê, Fabrício? Você tem que pagar o cara pra configurar o quê? Não, né? É o... É o IPTV, né? Expira hoje. Ele vai passar aqui pra pegar o dinheiro, 30 real. E eu não tenho 30 real. Não, eu... Mas você usa? Funciona bem aí ou fica travando? Eu uso Netflix todo dia. Só Netflix eu fiz só. Só. Só Netflix. Mas funciona bem? Funciona bem, pega todos os canais. Não, não é pegar. Não fica travando, não? Não, não fica, não fica. Só que não é HD, 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 entendeu? Por causa da internet, eu acho. Não pega... Tipo, se o HD... Na televisão, full HD, não pega full HD. Fica a imagem, tipo, boa. Entendeu? Boa. Só que não é HD. Não é aquele sinal, tipo, quando você compra Skype, tá ligado? Mas não é Netflix? Mas não é Netflix? Não, Netflix pega perfeito. Eu tô falando. Mas quando eu assisto televisão. Eu quase não assisto televisão. Mas quando eu assisto, não é. O HD não é HD, HD. É uma imagem, tipo... Normal. Normal não tem diferença entre HD e... Luna! Luna! Fela da puta, velho. Pera aí, pera aí. Puta, ele dá uma pausa aqui. Esse Fabrício é uma comédia, viu, véi? Quer ver o bicho pegando nele, ó? Ui, olha a porca! Ela não te viu? Não. Nossa, olha onde ela passou. Eu tô vendo aqui na live agora. Passou do lado, véi. De novo, passou do lado de novo. E não me viu. Ah, deixa eu ver. Tô vendo aí. Nossa, mexeu até a câmera sem querer. Luzora arrumando essa câmera, enquadrar o codo é difícil. E ela tem PEC, hein? Tem a PEC. É PEC do Bolsonaro? Fica parado, desgraça. Toma cuidado, hein, velho. Que essa aí é o seguinte. Você tá lá mexendo no gerador e ela chega... Quando pensa que não, ela te dá uma lapada bem gostosa. Nunca joguei contra ela. O que que ela faz? É isso! Ela abaixa no chão e vem sorrateira. Não dá pra você ouvir. Olha ela aqui, ó. Ai! Ela consegue agachar? Ela vem agachada e você não ouve que ela tá vindo. Ah, sim. Entendi. Porra. Ah, mentira, isso. Ela passou duas vezes do meu lado. Fala, bote aluno nos jogos. Oi, essa... Ai, ai, ai! Ah, meu Deus. Que merda que eu fiz aí. Pô, ninguém tá tendo coragem de encarar o jogador aí. Tá longe, hein, Samuel? Fala tentou. Ela tem um PEC... Ela tem um PEC bom porque até o Corvo fica... Rudeando em volta dela. Isso! Me farma aí, filha da puta! Te tirou só pra te dar... Só pra te fuder. É! Desgraçado, velho. Pô, pegou todo mundo. Vai derrubar todo mundo! Dá pra te levantar? Não. Aí, ó. Ah, toma no cu, mano. O cara me farmou aqui, velho. Por que você tem um relógio aqui? Ela botou na minha cabeça, oi. Eu tenho que ir nesses negocinhos pra tentar arrancar agora. Senão ele estoura a minha cabeça. Ah, o cara me caguetando, velho. Não, o cara fodeu o geral aqui, velho. O cara... O cara me farmou. Você deve ser amigo, pô. Amiguinho. Relaxa, mano. Me tirou do cancho. Tem que tirar o cara do gancho lá, Fabio. Você tá correndo atrás do outro. Tá voltando lá. Espera. Tem um cara aqui já. Tá tirando lá. Tirando. É o C? É o C? Não, não, não. Olha ela aí. Tá indo aí, tá indo aí. Ela tá vindo aqui? Não, tá aí não, tá aí não. Falei errado. Fica parado, filha da puta. Me te curar. Agora ela tá vindo aqui. Tá com a entrada do cara. Fica parada, arrombada. O que que isso faz? O cara botou a mão dentro. Que desgraça que é essa aqui. É pra tirar a armadilha da cabeça, Fabrício. Eu não sabia. Não sabia que ela fazia isso. Ela bota a armadilha na boca. Falei pra você, uai. Ah, quando passar esse reloginho, você morre. Sim, ela fecha na cabeça. Só que... Só que nem sempre dá certo, entendeu? Tipo, você tem que procurar em todos esses negócios pra ver um que tira. Entendi. A puta tá vindo. Olha a desgraçada ali. Filha da puta. Eu salvei você. Você tá que aguentando eu, desgraçada? Ela vai agachadinha, mano. Bicho ligeiro. Vai agachadinha e você não consegue perceber que ela tá chegando. Ela passou do meu lado devagarzinho, agachadinha. Vou comprar. Vou morrer se eu não tirar agora. Meu Deus do céu, véi. Vou morrer com o negócio na cabeça. É o último. Se eu não tirar agora, já era. Que porra é essa, véi? Que moleque é esse? Que boneco doido. Me salve aqui, irmão. Ah, estão duro mesmo. Estão duro. O cara não sabe jogar, não. Nossa, tirei, véi. Tô trolando, né, na verdade. Que mentira! Ela não me tirou, né. Na verdade, ele deu um kill pra ela. Não é, desgraçada. Corre, 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 corre. Tô indo aí. Ela tá correndo atrás dos caras lá no fundo. Tem um gerador aí, ó. Vai se curar? Vai, me cura. Vai ligando no gerador. O jogo acaba quando o killer mata todo mundo, ou quando a gente liga 5 pirador e escava pelo portão. Tá vendo, tem um portão aqui na atrás do Fabrício aí, ó. Mostra o portão aí, bagulho. Tô vendo aí. Tira o mouse. Tô mostrando. Ó, se arrepiar aqui, eu falo. Tem um geradores e aí esse portão fica liberado pra abrir. Tem que abrir e escapar por ele. Enquanto não ligar todos os geradores, não tem como. Ó, o cara... O cara... E todo jogo. Fica ligeiro aí, Fabrício. Que ela pode tá vindo rápido. De rasteirinha aí, ó. Quando você vê, ela já tá em cima de tu. Tá amarrado o chocotô, beiruló. Olha, tá vindo. Ó, o gatinho. Ela vem bem abaixadinha no meio dos matos, bem na miúda, no girador. Se ela ver alguém, aí ela tem um pulo que ela dá, entendeu? Que ela dá uma facada bem... Eu vi um burto aqui no chão. Como é que você não vê ela chegando? Esse é que é o problema. Primeiro hit é quase impossível de você não tomar. E ela anda mais rápido que o normal, né? Não, quando ela tá abaixada, ela anda bem devagarzinho. Tô bolado aqui, velho. Tô num lugar aqui que ela tem dois lugares pra onde ela pode vir. Tá no girador? Tô. Tô. Tô, mas tô no cagaço. Eu também. Não passo nem sinal de Wi-Fi. Essa mulher vi a rasteirinha aqui. Ela me pega gostoso, viu? Você vai gostar. Ai, meu Deus do céu. Tá aí? Termina logo esse girador em nome de Jesus. Eu tô aqui, 70%. Vai, girador. Meu Deus. Aí. Liguei, liguei, liguei. Eu tô aqui, 70%. Tô do lado do portão. Se ela não vier aqui, né? 80%. Tô vendo ela. Tá no girador onde eu liguei. Ela tá vindo. Eu vou morrer, mas você pode... Boa calça, mano. Não, sai daí, cara. Larga o girador. Nossa, mano. Amizade é tudo. Ela não te irritou? Tá bom. Ela tá atrás de você? Tá no girador. Tô abrindo o portão. Tá, ela tá no outro portão. Ela tá. Então, vou abrir esse aqui já. Vou abrir. Cadê essa desgraçada, véi? Tá aberto, Fabrício. Uh, garoto. Olha ele aqui, véi. Cadê ela? Olha ela lá, olha ela lá. Se ela tiver um negócio de matar, não hit só. Corre, puta. Morre, puta. Toma, filha da puta. Habilidade is my name. Não ganha nada, né, mano? 15 mil ganha bem pouco mesmo. Só chamar, só. Não, só. Só ganha bastante se você... Se você tirar várias vezes do gancho. Se você correr bastante do bicho, entendeu? Você ficar jogando pallet nele, entendeu? Tirar do gancho. Se curar. Ligar o girador. Só ligar o girador em si não ganha muito, pô. Você tem que fazer de tudo. Tem que fazer tudo um pouco. Não. Cadê o Fabotank, Fabot? Tá online, mano. Fabotank, redddtank.com Pode chamar? Pode chamar. Ninguém tem esse jogo pra jogar com a gente, véi. Que triste, hein? Na verdade, até tem, né? Os caras só não estão jogando agora. Só só um morrinho. Caralho, véi. Minha mulher levou minhas moedas todinho que tinha aqui, doido. Vou passar minhas moedas aqui agora. Cadê? Tirou o bug do pandeiro, véi. Trocou o pandeiro por outra arma. Todo mundo que tinha pandeiro foi trocada a arma pela vassoura, né? Boa isso, Abrice. Positivo. Todo mundo tinha pandeiro. E os prêmios de consumo também mudou. O prêmio de consumo no lugar do pandeiro virou a vassoura. Ping, ping. Tá ruim. Igor. Cândido. Samuel, eu trabalho com o quê? Velho, eu sou técnico eletrônico. Eu trabalho dando manutenção em máquina copiadora. Máquina de Shellx, igual a pessoa fala, né? Vamos tirar uma Shellx? Aquelas máquinas que você tira Shellx de identidade? Então, eu trabalho com aquilo, véi. Eu dou manutenção nessas máquinas. Só que eu trabalho com a minha empresa, só meio expediente, tá ligado? Só trabalho das 8 às 14. Quando trabalha. E quem diz que eu não trabalho? Quando eu não tenho cliente. No dia seguinte. 2 às 14, quando trabalha? É, mas às vezes eu ralo pra caralho. Mas tem que ver que toma no cu. Tem que ver que é o dia inteiro ralando. Mais do que o normal. O dia todo. Os dias que eu passo sem trabalhar, eu compenso no dia só. Que eu fico o dia todo. Olha lá o cara falando. Tá pinga aqui. Tá sem. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O mapa bugado foi retirado do game, galera. Não tem mais o mapa bugado. Foi retirado totalmente do jogo. Então, não vai ter mais aquele mapa que você nasce dentro da terra. A não ser que apareça outro. Aquele que tava. Aquele que tava não tá mais. Samuca, não fala que não existe mais. Fala que foi o programador que falou. Eu tô dizendo que o cara falou que foi retirado o mapa. Entendeu? O cara falou. Nós retiramos o mapa. A gente fez alguns testes e aparentemente retirou. Então, mas o cara também falou que não pegava entre servidor, né? E o entre servidor foi arrumado, segundo ele. É, segundo eles, o entre servidor também foi arrumado. Não. O pandeiro não tava bugado, pô. Não. Era normal aquilo. Você dar um pô e matar o cara. Era normalzinho. Olha a pergunta do cara. O pandeiro tava bugado, por favor. É claro que tava bugado, né, doido? Já é pré-definido o cara que mata o geral e os survivors. Como assim? Não entendi. É na hora, mano. Sobrevivente é aleatório. Entra aleatório. É, é assim, ó. Tipo assim, no começo do jogo você escolhe se você quer sobrevivente ou quer ser killer. Quer ser um monstro. Se você for o killer, aí você entra numa sala e espera quatro player entrar. Entendeu? Você é o host da sala. Você espera quatro player entrar e o jogo começa. Entendeu? Se você for sobrevivente, você vai procurar uma sala. Se você tiver um amigo, você pode entrar com um amigo. Se não, você entra com mais três pessoas aleatórias. E o killer também. Você não sabe quem é e nem qual killer vai ser até você ver ele na sala. Vamos fazer mais live de dead, mano? Vamos, velho. Vamos, velho. Foi, não. Eu peguei um do server 1 hoje, então não sei o que falar, irmão. Ele disse que estava 100% arrumado. Não, tem que ser depois da manutenção, velho. Antes, não. É, a manutenção foi feita... O servidor voltou oficial mesmo uma hora da tarde, nessa base. Uma hora pra mais. Se vocês pegarem, gente do S1, por favor, printa e manda pra gente. O grupo do WhatsApp tá nos outros vídeos meus lá. Vamos trocar esse céu quando? Céu? Céu. O seu coraçãozinho ainda tá com... é nível 3 já? Como assim? Aquele bagul... Ixi, é o mapa do Myer. Tá dizendo o quê? O adrenalina? Não, como é que chama aquele coração que você vê os caras feridos? É empatia, é nível 3. O seu já tá nível 3. Eu vejo no mapa inteiro. O cara tem que tá muito longe pra mim não ver. O mapa todo, praticamente. Por que, tipo assim, o Myer tem um mapa dele e ele é mais forte do mapa dele? Todos os bonecos, todos os bonecos tem um mapa. Cada um tem um mapa. Esse mapa que você jogou por último aí é o mapa do Trapper. Entendi. Todos os mapas que a gente joga é o mapa de algum monstro específico. Mas o monstro no mapa dele é mais... Ih, 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 olha quem é. Quem? Fred. Sério? É. Tô ouvindo a musiquinha dele aqui. Nunca joguei contra ele. Agora você vai sentir a pressão. Você não vê ele, né? Nem vulto, nem nada. Você não vê. Não vê, não. Só ouvi a musiquinha. Tá correndo atrás de um cara aqui, ó. Tá, então eu vou ficar no gerador. Vou ficar, tá correndo atrás. Ih, ele tava aqui, velho. Eu cheguei no gerador e ele tava aqui. Tá atrás de mim, Fabrício. Essa já tá na mão do site. Já tomei uma... Tem uma pancada gostosa aqui já. Ah, velho. O negócio dele pega muito longe a pancada, velho. Puxa, ele tá procurando alguém, doido. Ele tá ouvindo alguém ligando o gerador. Tá indo lá no cara. O meu gatinho apita com ele invisível? Sim. O gatinho funciona com qualquer monstro. Ah, que mentira, mano. O bagulho tá nascendo... Porra. O bagulho tá sendo em cima, velho. Não, não tem como ter dois quilos. Tá vindo aqui, viu? Tá vindo aqui, viu? Os caras mudou o negócio do jogo. Quando eu tiro do mundo do sonho... Ai, ai, ai. Ele me botou do mundo do sonho. Quando eu tiro do mundo do sonho... O... Quando eu tiro do mundo do sonho, não. Quando eu deita o boneco e tiro do mundo do sonho, ele... Ele já sai, entendeu? Tipo, ele te derrubou. Porra, eu botei... Eu estourei o foco de artifício. Que vacilo, mano. O que você derrubou? Vai vir atrás de mim. É, eu não vejo ele mais. Ih, ele tá atrás de mim. Vai vir. O que você derrubou? Vai vir atrás de mim. Ninguém vai me salvar Me largou Ele tá aqui, ele tá campeando Olha o gatinho aqui, ele tá aqui O gatinho não tá pitando, ele não tá aqui não Botou eu pra dormir já Me deu uma burduada já, gostosa Ah, ganhei o moço Lá, ganhei o moço Droga, eu acho que Você cagou, né, Luna Ô catinga da porra Primeira vez que eu pôr pro gancho Ué, salve daqui, não tá aqui não Se ele não tiver aí, aqui ele não tá Não, o gatinho não tá pitando Por que você ainda não veio? Ele pode tá em qualquer direção Ele não tá aqui, cara Se ele tivesse aqui Volta pra lá, volta pra lá Tá vindo O gato tá aí? O gato pitou? Pitou Pô, ligou o gerador e tá vindo atrás da gente? Tá atrás de você ainda? Tá tocando a música do capeta aqui Só corre, continua correndo Não para não Não sabe onde ele tá Tem que correr até a hora que a música parar Parou Então pronto Fazer esse telé tenso jogar contra esse bicho, véi Você acha, é? É o boneco que você mais gosta? Falta um gerador, véi Isso aqui embaixo, aqui nessa casa Tem um Deixa eu achar ele aqui Deixa eu ver se ele tá aqui ainda Não ligaram Não, aqui é o basement Não é aqui Na outra O cara tá correndo dele aqui Vou tentar curar ele Pode ficar no gerador aí Tentando achar onde que é a entrada aqui, véi Não é aqui Eu tô na casa errada Tô procurando no gerador Aumenta o outro de achar Eu acho que isso Curando aqui também Esse é nessa casa aqui Eu já vim aqui, doido Gerador difícil da porra Vamos ter gerador nessa porra Tem um gerador aí Eu acho que tá quase ligado, hein? Ou tá ligado? Dele da casa já tá Tem um lugar aqui Que tem um gerador embaixo, cara No subsolo Se não for aqui É na outra casa, então Vamos procurar aqui Dentro dessas casas aqui Olha o cara Ele se curando Era pra ser Era pra ser Do lado de lá, cara Pô, cara Pegou o cara lá no final O cara não quer que eu cure ela, véi Foda-se Toma no seu cu, filho da puta Tô chamando a atenção do killer Tô querendo curar ela Ele fica pulando pra lá pra cá Na coisa, então toma no cu Achei, tá pra cá Ele tá aqui Você tá ligando o gerador? Não, não achei ainda Tô procurando Achei um Achei? Achei não O gerador que tem lá perto do cara, véi Tô vendo o gerador ali, ó Só que é lá Ó, que porra que é essa aqui? Que eu ganhei Que que é? Uma chave Essa chave aí abre a escotilha Se você achar ela Tá ao vivo Tá ao vivo Tá ao vivo Tá ao vivo faz tempo Vida Vem das duas 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 Eu tô caçando o gerador aqui O cara tá no gerador Fabrício Tem um cara que tá no gerador Ele tá no final do mapa Mais ou menos onde eu vou ser enganchado aqui, ó Nossa, cara, monte pra porra, véi Ele tá atrás de mim aqui Por isso que ele tá jogando no gancho aqui Que ele tá camperando bem aqui, ó Porque o gerador tá aqui Tá safe aí? Eu não tô ouvindo o barulho dele, não Acho que ele tá correndo atrás de um cara ali Eu tô vendo o cara correndo Tá correndo aí Tá vendo o cara correndo lá? Tô na hora Tá vindo Corre pra lá, corre pra cá Corre pra cá Ele te botou? Ele botou Mas eu vi o cara correndo lá do outro lado do mapa Esse cara tava fazendo o quê? Ah, tá Tem um cara correndo loucão lá no fundo do mapa, ó Igual um doido Volto com as músicas de fundo nas lives de The Tank Mano, eu tomo direito autoral, véi Não sei se eu fizer isso Eu tô morto Você já foi do gancho três vezes? Duas vezes Vai começar... Agora começa o espaço Tê, 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 tê Sim, mano Vou a gente tirar Eu acho que ele saiu daqui O gatinho não tá rigiando Foi, né? Os caras não ligam o gerador, véi Eu não sei o que os caras tá fazendo Tá ligando o gerador lá, não? Ninguém sabe pra não ter gerador nessa fase Cara, tem um simultaneado de camper, mano Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Ó, tô ouvindo alguém ligando o gerador Tá em cima dessa casa aí, ó Ah, ele tá ligando, ele tá ligando Ó o portão aí Se esconde, se esconde que eu abro, senão você vai tomar Ah, não é tu não? É eu Se ele vier aqui, você tá fudido, véi Mas eu acho que a gente vai sair Aí, tá todo Olha, pegou o cara lá, véi Lá do outro lado Aí Vou te curar aqui e vou voltar lá Que eu sou um bom samaritano Se o cara não morrer, né? Morreu Morreu Ele tá vindo Liga logo essa porra Corre, Fabius, corre Capotou Capotou Muito easy Achei muito The best of the very easy Pô, ganhei ponto pra carai, véi Só o pescocinho entortando, moleque Deixa eu adicionar a ponta do meu killer Ganhei um ponto pra caramba, ganhei 17 mil, véi Olha lá, o cara botou o nome de Fabricio Games, lá ó, só pra zoar Olha lá na live, Fabote Ahn Joga de assassino, vai Fabi, joga de assassino aí, os cara tá querendo Eles querem? Eu vou colocar um assassino que vocês escolhem Vixi Olha rapaziada, escolhe qual assassino vocês querem que eu jogo Qual assassino Lembrando, o único que eu sei jogar mais ou menos é esse e o... E o Maier Então, começou o choro Você escolhe qualquer, mas o único que você jogar é esse Qual vocês querem que eu jogo? Qual? Eles escolhem Tem alguns que eu nunca joguei na vida Botei ele pra jogar com a enfermeira, só pra ele torrar os olhos Nunca joguei na vida, tem alguns Vulto, quem? The Legion Legião ele não tem, tem? Tem Maier, Maier Invisível Maier, até agora o Maier tá ganhando Enfermeira Enfermeira A Legião, a Legião, a Enfermeira e a Maier E Vulto O Vulto empatou O que que é Vulto? O Vulto é aquele cara que... 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 Que fica invisível, pô Olha lá, invisível de novo Bota o Fred, Legião, Maier Enfermeira Trapper, vixi, enfermeira Enfermeira tá ganhando Maier empatou Ó, vamos fazer uma votação aqui Enfermeira digita 1 Maier digita 2 Fred digita 3 E a Legião digita 4 Enfermeira digita 1 Maier digita 2 É... 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 É isso aí mesmo Bota 1 rapaz Pô, tá tudo mesclado Bota 1 só pra ver ele tomando no zóia aí galera 1 O 4 ganhou também ó O que que é o 4? O 4 ganhou o que doido? Vamos mudar esse voto pra 1 aí galera Eu vou... Nossa... Eu ir com o Legião mesmo Não, mas o 1 não é Legião 1 é o que? 1 é enfermeira 1 é enfermeira A enfermeira é esse aqui? Não, a enfermeira é que tem um saco na cabeça ali ó Não, eu nunca joguei com ela porra Eu... 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 Pois é... A ideia é essa Ué, você fez... Você botou pros caras fazerem uma votação e escolhe outro boneco? Eu pensei que esse era enfermeira Não, você falou pros caras votar então Ah pronto Vou jogar com a Legião então Joga com a Legião Legião? É melhor do que com essa bicha aí O que mais teve Vambora de Legião então Saírem em algum armário sofrerão efeito de status exposto por 15 segundos Quando sai do armário Momento em que 2 sobreviventes ou mais tiver trabalhando no meio gerador A aura será destacada em amarelo por 8 segundos Ah, se tiver mais de 2 Carregar o sobrevivente não haverá tempo de recarga para ataques que não acertarem ninguém Ao carregar o sobrevivente não haverá tempo de recarga para ataques que não acertarem ninguém E acertarem o sobrevivente não Pausará o tempo de debater-se Vou usar esse aqui mesmo Eu vou de Menininha Pronto Vou de Legião então De Legião De Legião De Legião Lembrando que só joguei com a Legião uma vez com a Legião Tem o Jason aí? Não sei mano, acho que não Claro que tem cara, é o Trap? Tenho Tenho 5, 4, 3, 2, 1 Let it go Let it go baby Vocês ainda tem dúvida de que vai dar merda? Let it go baby Ó Todo mundo usando altruísmo, vai tomar no cu Pera, pera Tomar um golo d'água aqui Pai Cadê o Dedetanque? Tá online irmão www.ddetanglobal.com Só jogar irmãozinho Opa Mas já tinha caboclo aqui? Será? Tem que pensar também, tem que estar preparado para tudo Opa Filha da puta Vamos filha da puta Vamos filha da puta Vamos filha da puta Vamos lá então, vamos pro colinho do papai, vem no colinho do paifabot, nossa senhora, 3 gerador já, vai então hein rapaziada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse gerador aí que você tava olhando tava quebrado, por isso que ele tava perdendo tempo olhando ele, é que eu sou burro, se o gerador tiver saindo aquelas fazquinhas pra cima ali é porque tu quebrou ele, ah, vai ficar cego, ah, vai ficar cego, ah, vai ficar cego, ah, vai cair, vai cair. Usabilidade pula o pallet, velho. O cara sumiu, mano. Ah, eu esqueci que pulava, pô, eu esqueci, pô, o cara só ia ficar bravo comigo agora, hein, na minha frente o maluco subiu, velho. Pai, quanta explosão? Pai, quanta explosão! Ninguém vai te curar, irmão Caiu Cai, capeta Precisa dos outros curarem ele Se ele se autocurar Ele se curou, deu tempo Se curou bem na hora, ó Não faz nada Ela tá aí do lado Pra ver se ele andou com a sua direita aí, ó Opa Tá tudo concentrado no jogo Ninguém nem comenta no chat, ó lá Cai, negrinha, filha da puta Habilidade pulou palete, meu Vamos, filha da puta Me dá, me dá, me dá Me dá, defraixe Barry Allen Ah, porra Toma, filha da puta Vou te caçar até no inferno Habilidade, habilidade Isso Agora que eu esqueci que tá com delay, né Ela vai cair, Fabrício É Tem que afastar um pouco que vai cair Ih, porra Deixa eu pegar Tô parado de falar que eu tô vendo o vídeo aqui Tá com delay Esse boneco aqui, ele não Ele não tem nenhum coisinho, nem nada Ele não tem nenhum coisinho, nem nada Puta puta O que é isso? Mentira, eu errei o pulo. Bom, pelo menos você está pegando a manha do boneco, né? Aham. Pô, dica. Não vai conseguir derrubar nem umzinho. Por que você largou o cara e foi para o portão? Não entendi. Eu pensei que tinha gente lá. Meu Deus do céu, ele largou o cara e estava quase caindo. Aê. Ele pensou que eu tinha desistido dele, só que ele esqueceu que... Ó, tem um cara de lanterna aqui, botando lanterna no meu zóio. Vai atrás dele, não pega o cara ainda. Já pegou, não pega ele. É, meu filho. Os meus pontos vão ser garantidos com você. Defende, você fica aí, né? Para tirar ele, tem muito tempo de gancho ainda. Ó, tem um cara ali, ó. Só que se eu for atrás do cara, o outro vem na maciota e crawl. É, campero aí na cara dura. Todo mundo faz isso quando a gente está jogando? Eles estão fazendo essa mesma. Tiraram. Toma, descendo a napada em todo mundo. Ficar quietinho aqui. Não vou camperar, pois comigo ninguém tem dó. Mãe? Você sabe que você pode soltar, né, Fabrício? Quando você está com fúria, assim, se você quiser mais, você solta. É? É, uai. Você ficou segurando? É. Tem que ser camper mesmo nessa porra. Toda vez que a gente vai jogar de sobrevivente, os caras ficam superando a gente. Ah, vingança, né, Fabrício? Ah, vingança. É o prato que come gelado. Pelo menos um rodou nessa porra. Olha, Fabrício. Prendeu os caras no portão. Cadê o outro portão? Estou indo para lá. Estão todos lá esperando, olha aí. Acabou. Agora vamos esperar o xingamento no chat. Eu nem li. Eu nem li. Vamos ver o que vai vir para mim agora, hein. 25. Meu Fred. Caralho, o que é isso? Fornece a habilidade de matar todos os sobreviventes que tenham sido enganchados durante a partida. Sim, isso aí é memento. É memento. Só que o seu só... É aquele esquema que você tem. Só que o seu é pack mesmo, meu. Não, eu não tenho. Isso aí não tenho. Isso aí é só o Miles que tem uma habilidade mais ou menos que... Você já usou comigo? Como assim, cara? Aquela vez que eu estava te mostrando... É. Eu usei isso aí, uai. Olha o memento. É, uai. Eu vou usar essa... Você quer jogar, Fabrício? Vamos jogar mais um para poder parar a live. Vai aí, vai aí. Vai aí, vai aí. Não, vai aí. Vai aí de monstro. Quero ver agora... Eu vou usar esse memento. Como é que eu dei memento? Ah, é aqui. Vou usar essa porra. Você entendeu como é que é, né? Você enganchou o cara uma vez, na segunda vez apareceu a opção de ser... Sim. Não vai perder isso aí, hein, viado. Agora eu vou com o meu... Não, agora eu vou com o meu main. Mas... É... Bloco de gato, isso. Isso, isso, isso. Fred, grug. Vamos ver agora, hein? Agora eu quero ver, hein? O tempo para cair no sono é reduzido por um minuto e meio? Um segundo e meio? Então, tipo, o cara já cai no... Eu já dou o encanto nele e já cai no sono na hora. Não, não é na hora. Um segundo e meio. Vai demorar menos. Um segundo e meio é uma diferença grande. Esse é um bom, velho. Tu é doido? O Fred Grug. Para mim, é um dos melhores que tem esse boneco aí, velho. Vai com o bom. Para mim, é um dos melhores. Vai com o bom. É um louco, mano. O Fred é um dos mais roubados. Para mim, a mais roubada de todas é a enfermeira, velho. Só para saber jogar. O que dá o telepólio. Sim, a melhor é a enfermeira, o Eduardo Passos. Mas ele não sabe jogar com ela. Nunca joguei. Nem perca para ela não tem. Enfermeira é boa. É a mais roubada do... Mas o cara tem que manjar de jogar com ela, velho. Se o cara não manjar, ó. Vai passar fome. É igual que eu estou jogando agora, Fabi. Se aquela mulher é espírito que a gente comprou. Sim, a de gelo. Estou gostando muito dela, velho. Muito, muito foda. Eu não sei qual é a habilidade dela. Ela pode transportar para um... Ela é muito foda. Agora os caras passam mal, ó. Fica vendo, ó. Vocês vão morrer. A enfermeira cauteriza a face, é? Tá bom. O cara bota um perk aí que dá três... Teleporta três vezes. Se o cara foda, meu amigo. Quero ver tu escapar. Falou que o Myers é roubado. É, o Myers é bom. Eu gostei dele. O Myers é roubado mesmo. Só fraco o quê, velho? O Myers é um golpe só, né? Esse que é o... Esse que é o problemático dele. É um golpe. Você carrega o negócio, é um golpe só. Muito fraco. Rapaz, desde quando eu jogo com esse bicho aí, velho. Eu acho que se conseguiu escapar muito... Muita gente foi um cara por partida. Fraco o cacete. Só saber jogar com ele... Eu tô aprendendo a jogar com ele. Na real, na real não tem monstro ruim. Cada um tem sua habilidade especial. Se o cara souber jogar, velho, tiver com os perks certo... Já era. Daniel, eu já joguei contra umas enfermeiras, Daniel. Você tá por fora, cara. E eu e um grupo. Eu com três caras que manjam jogar. E o bicho derrubou todo mundo, velho. Derrubou todo mundo. Os caras manjam, velho. E ele derrubou todo mundo. O cara era Prestige 3. Sabia jogar. Mil e seiscentas horas de jogo. Um pra cada. Os quatro no gerador. Vai, que beleza. Vou botar todo mundo pra dormir ao mesmo tempo. Vou fazer o Fabricio encerrando. Ixi, errei o golpe. Vamos ficar até jogando todos os palets no chão. Sumiu esse miaral aqui, é difícil. Tá aqui. E aí, eu vou botar todo mundo. Ah, filha da puta. Entrou no armário, mas... Parece que você pensou que ia me livrar, ia se livrar do Fabote. E já está no gancho. Você já está no gancho, minha filha. Agora, olha os outros aí, rápido. Não tem nem... Ele está procurando lá, ó. Ele está perto, eles estão perto. Então, não está aparecendo. Se afasta pra ver. Se afasta pra enxergar um pouco. Eu vou ir correndo lá, o covarde. Nossa, o Fabricio toma díblio muito fácil, véi. Eu tomo, mano. Eu tenho esse problema, véi. Toma díblio muito fácil, véi. Tem mais gente aí, ó. Esse gerador se concentrou sozinho. Ali em cima. Tá bom, então. Isso aqui está no lugar dela. Boa sorte pra você. Já enfeiti essa outra. Não deu tempo. Salve, Caio Gamer. Salve, Leonardo. Olha o gerador em cima de novo, Fabricio. Olha o gerador em cima. Não estou ligando, não. Você subiu lá? Não, quando ele está mexendo, foi. Está perdendo tempo aí, campeão, nesse cara. Viraram o cara lá. E atirar de qualquer jeito, véi. Você tem que botar o cara no mundo dos sonhos primeiro. Você enganchou no gancho, acabou. O cara sai do mundo dos sonhos. Tem que botar e sair. Que mentira, mano. O cara pulou e despulou e não entrou. Vou esperar o zumbi, pero não pode ver. Ah, está ali. Ah, está ali. O cara. E aí 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 Esse mapa é muito ruim mano para jogar de Fred velho Não é o mapa não, é tu que é ruim Eu sou horroroso mano Lembra que esse aqui é o boneco que eu sei mais hein Os caras some mano, a marca no chão não fica velho Cara Você tem radar e não consegue achar o cara Mas o cara, tipo assim O cara fica no meu radar Nos próximos, sei lá, 5 metros Ele some Só você vê para a direção que ele está correndo 5 metros e some Você tem que ver a direção que ele está correndo e ir de encontro cara Pô, eu não vou usar esse desgraça desse pack para nada Essa porra Você não botou ninguém no gancho ainda? Vá atrás, vá atrás Nossa Hum Nossa Marca de sangue sumiu Desgraça rapaz É o capeta É o capeta Não some porque ela para de correr Ela para de correr e começa a andar em volta Não some sozinho Tá ali Agora é a hora M1, o que que é M1? Não sei Eu não estou vendo Vamos lá Minha filha Fica foda ali Não tem problema Pelo menos eu mostrei para vocês Os caras não tem piedade não Vazaram mesmo Vazaram Cuidado do que Você já matou a pessoa Você ficou fazendo o que? Tá bom, vamos jogar mais essa porra não Por agora não Tá bom Deixa eu dar um pouquinho de atenção para a mulher agora Maior live da história do canal Live demais Vaz Vou ver isso aqui já Olha o meu coração Fica até... Ai ai Um caça A aura As auras de sobrevivência Sobrevivência são reveladas quando ele está dentro de um alcance de 12 metros Vou pegar Isso é quando o cara está no chão Você derruba o cara Não Aí você larga ele no chão Caçador de cervos É esse aí cara Você está escrito Derruba o cara no chão e larga Olha o que está escrito Aí as vezes você Você volta e não acha mais o cara, entendeu? E por que não está escrito? Esse negócio aí Revela o cara no chão Mas está aparecendo que dentro Ó As auras de sobrevivência são reveladas quando se está dentro de um alcance de 12 metros Não está aparecendo o cara no chão Exatamente Quando você te... Fabrício, estou te falando cara Eu conheço o jogo Mais que você Isso aí só serve para isso Se você derrubar o cara no chão E você se afastar dele Para poder correr atrás de outro Depois você consegue localizar ele de novo Porque as vezes o cara fica Não acha É, mas com freio não tem jeito aí Ele fica marcado, né? Sim Mas você pode usar para outro monstro, né? Claro que aí não vale a pena, né? Pois você pegava o coração Boa, rapaziada Não se esqueçam de se inscrever no canal do Night aí Night, dá uma comentada lá só para a galera Corre lá Oi galera, até a próxima live Não se esqueça de se inscrever Ó Eu estou botando o link aqui, velho Põe o link aí, Samuel Eu estou botando o link aqui, ó Do... De um vídeo de Dead by Daylight lá no meu canal Aí, entrem lá Se inscreve no canal, galera Tem mais uns 3 ou 4 lá Para quem não assistiu ainda, velho E está eu e o Fabrício jogando Entendeu? Fique à vontade Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado da live aí Se vocês gostaram Não se esqueça de se inscrever no meu canal Se inscrever no canal do Night E acompanhar nossos vídeos aí Não sei se hoje tem Netang Talvez mais tarde Lá para 7 ou 7 e meia Essa base Fique com Deus, galera Valeu! Já aproveita e já se inscreve lá Se inscreve Valeu!